A gente não precisa encontrar o equilíbrio do corpo, quando a gente não encontra o equilíbrio A gente não precisa encontrar o equilíbrio do corpo, pra capoeira a gente tem bolos, pra capoeira a gente tem o equilíbrio do corpo O setor de capoeira fantasma tem que pegar o corpo em uma lata, tá vendo? Essa é a oportunidade da capoeira Não é pegar na rota, tá chegando na rota, tá fazendo um tulipa, não, a outra do capoeira É aqui onde tiver, quem tem, quem tem, quem não tem Eles ali já aprenderam, eles já aprenderam É da manhã, é que eu não entendo não, porque a capoeira tem que pegar o equilíbrio do corpo Eles vão treinar a faculdade, o seu tulipa, o seu tulipa, o seu tulipa, o seu tulipa Tá? Não? É